Eu viajava muito e via os bastidores dos aeroportos, o pessoal carregando o mar lá, o pessoal limpando o avião. Então a minha curiosidade era saber se essas pessoas que trabalham nos bastidores, se elas já tinham viajado de avião ou simplesmente entrado no avião. Então a ideia inicial era fazer esse documentário. E eu encontrei um amigo, historiador, e ele me perguntou, pô, por que você não inclui no documentário o caso do sequestro do avião? E eu conhecia o caso, mas não lembrava, como ninguém lembra no Brasil. Hoje em dia, se você lembrar, se você imaginar que qualquer criança de 10 anos de idade sabe o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, o caso das Torres Gêmeas, ninguém lembra que no Brasil, 13 anos antes, no dia 29 de setembro de 88, tinha tido um caso de sequestro de avião, que a intenção era jogar o avião no Palácio do Planalto para matar o presidente da república. O Boeing 737 foi sequestrado hoje de manhã com 98 passageiros e 7 tripulantes. Ele simplesmente queria fazer justiça matando o Sarney, porque ele culpava o Sarney por ser responsável pela derrota dele, pela miséria que ele estava passando. O Boeing 737 da VASP chegou ao aeroporto de Goiânia às 2h15 da tarde. Quinze minutos depois, começaram as negociações entre o sequestrador e a torre do aeroporto. Eu descobri que a própria CIA, depois do caso do 11 de setembro nos Estados Unidos, ela chegou à conclusão de que o Al-Qaeda se baseou nesse caso do Brasil na década de 1980, para o atentado que eles fizeram nas Torres Gêmeas e no Pentágono. A gente localizou o piloto, a filha do copiloto que foi morto, porque o Salvador Evangelista era o copiloto daquele voo, e o Raimundo Nonato, num momento de insanidade, deu um tiro na nuca dele, quando ele foi atender o rádio chamado instantaneamente, ele quis pegar o rádio, não imaginou que o cara fosse dar um tiro na cabeça dele, e ele morreu. Então a gente localizou o delegado da Polícia Federal, o Daniel Sampaio, que era o chefe da missão da época, ou alguns dos atiradores de elite, os agentes da Polícia Federal, a gente gravou com eles. Localizamos o piloto, Fernando Murilo. Quando o avião começou a rodar no parafuso, ele caiu no chão. Eu dei sorte, porque quando eu parei o parafuso, eu estava com a pista à vista, em frente, e consegui pousar. Acabei de tocar no chão, parou o motor direito, falta de combustível. A porta do avião foi aberta agora, às 5 para as 3 da tarde. Colocar um avião Boeing 737, de cabeça para baixo, que ele chamou de tunô, que ele explica isso, que ele já não tinha mais alternativo, o avião já não tinha mais combustível, o cara queria, depois que ele viu que não podia ir para Brasília, ele queria ir para São Paulo, e não tinha mais combustível, o avião já estava voando há mais de duas horas, os caças da Força Aérea já estavam posicionados voando ao lado do avião, porque se ele fizesse qualquer movimento de vir para Brasília, a ordem era bater o caça, eles iam derrubar o avião. Então o piloto, sabendo de tudo isso, ele arriscou fazer um tunô, que foi colocar o avião de cabeça para baixo para derrubar o sequestrador, mas não conseguiu. E aí ele, quando ele avistou a pista do aeroporto de Goiânia, o Santa Genoveva, ele falou que a última alternativa que ele tinha era tentar um parafuso, e foi o que ele fez. Ele caiu 9 mil metros com o avião em parafuso, o sequestrador com isso caiu, meio que desacordado, e ele conseguiu pousar o avião. O avião já não decolaria mais, porque já não tinha mais combustível, pararam as turbinas e ele conseguiu, e a partir daí começaram a negociação. Só que nessa conversa que a gente teve com ele, com a Wendy, que é a filha do copiloto que foi morto, com o delegado da Polícia Federal, com o pessoal da Força Aérea, a gente descobriu que de fato, assim, eles são heróis que nunca foram reconhecidos. O comandante Fernando Murilo, hoje ainda pilota, e ele, todo mundo nas companhias aéreas sabem quem é ele, mas o povo brasileiro não sabe, ninguém conhece a história dele. E a gente achou que seria legal fazer uma história não simplesmente para contar o caso, mas como homenagem a eles. Saiu tiroteiro, o exército avançou. Travessei acerto, cheguei junto. Aí nesse momento, bati o flash, o soldado levantou o fuzil e não matou ele ali. Imagina só, quase 100 pessoas saindo de dentro da aeronave, apavoradas. Eu acredito que esse filme vai chegar nas grandes telas, inclusive repercutir internacionalmente, e vão perceber que se tivessem dado mais atenção para o que aconteceu no Brasil em 1988, que é o caso do filme, talvez não tivesse ocorrido o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. Porque a partir daquele momento de 2001 é que os aviões passaram a ter portas blindadas, os detectores de metais passaram a funcionar definitivamente, com mais rigor, as malas passaram a ser vistoriadas. Quando, na verdade, já poderia estar acontecendo isso desde 88, quando aconteceu o caso no Brasil. O que aconteceu o caso no Brasil?